Alô, comunidade! Canta, 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 vila! Salto, bispo! Unidos de Vila Isabel! Noel, a presença do poeta! Ele vai baixar na velhina! Se um dia na orquia me chamassem, com saudade perguntassem, por onde anda Noel? Com toda a minha pega e sua anteria, paga na noite, no dia, vive na pega e no céu. Se o samba discurte, com a cabeça ao léu, sua presença senti no ar de Vila Isabel. Com o tempo todo eu bebi, nem fui com ele ao bordel, mas sei que está presente com a gente neste laurel. Fui ao planeta, conta aos filhos do poeta, naquele ano da revolta da chifada. A sua vida foi de notas musicais, feio de sambas, animavam carnavais, brincava em brotos, como entre os puladas, subia a bolsa e teve um ser social. Fui ao planeta, conta aos filhos do poeta, naquele ano da revolta da chifada. A sua vida foi de notas musicais, feio de sambas, animavam carnavais, brincava em brotos, como entre os puladas, subia a bolsa e teve um ser social. Foi um grande coro, quando o gêmeo descansou, todo o samba lamentou. E em nome de sabor, foi-te o nosso professor. A linda hora solucou, e a dama do cavale é nao dançou. Viva a passar, vem com o estado de Sideral, mas está vivo neste canto carnaval. Também presente escatola, aracinho, sagaraz, Lamar, Tim, Ismael e outros mais. E a fantasia que se usa, na samba ou menineteu, tem a energia da nossa fila Isabel. Tem a energia da nossa fila Isabel. E a energia da nossa fila Isabel. A sua vida foi de notas musicais, feio de sambas, na samba ou menineteu, tem a energia da nossa fila Isabel. Foi um grande convosco, foi um grande futebol. Vamos lá, meu presidente, que coisa linda, que enorme, que enorme, que enorme de sabor Foi-se o nosso carnaval, ainda o sol, e a dança do cabaré não dançou Foi-se o nosso carnaval, ainda o sol, e a dança do cabaré não dançou Foi-se o nosso carnaval, ainda o sol, e a dança do cabaré não dançou Foi-se o nosso carnaval, ainda o sol, e a dança do cabaré não dançou Foi-se o nosso carnaval, ainda o sol, e a dança do cabaré não dançou